Hello everybody, tudo bem com vocês? Então hoje eu tô aqui pra terminar o vídeo de comprinhas Demorei, mas tô aqui, guardei todas as coisinhas pra tentar de gravar o vídeo E hoje eu vou gravar de maquiagem E se não ficar muito comprido, vou mostrar os cosméticos também Caso fique muito comprido, separarei em duas partes Maquiagens e cosméticos E ainda também tem de bolsas e calçados Eu acho que é só isso Bolsas, calçados e coisas Então eu vou começar dando dica Muita gente pensa que Marshalls, Ross, GMAX Essas lojas de ponta de estoque, da ponta de estoque Não tem produtos bons, baratos e que valem a pena comprar Eu estou aqui pra dizer pra vocês que tem, sim Eu amo comprar produtinhos lá, amo fazer achados lá Maquiagem, etc e tal Não tem só em Walmart e farmácia, CVS e Algrins Tem também na Marshalls, Ross, GMAX Eu perco um tempão fazendo, olhando o produto pro produto Pra ver se eu acho alguma coisa que me agrade E eu perco um tempão mesmo Às vezes não dá nem tempo de chegar no resto da loja Mas vamos ao que interessa Vou começar mostrando Esse aqui de cílios postiço que eu comprei É da marca The Creme Shop Não sei como se pronuncia isso Mas ela vende aqui no Brasil Eu comprei um desses aqui antes de viajar Por R$12,00 um só E esse aqui veio três Três Mais uma colinha Aqui E foi Socorro R$3,99 Esses três aqui mais a colinha Na Marshalls Comprei também essas esponjas de silicone Que tá fazendo sucesso agora Ou já fez sucesso Não sei Eu sou meio atrasada, né? Acontece Veio duas dessas aqui Acho que foi uns R$6,00 Algo assim Duas esponjinhas Comprei esse tareco aqui Dessa marca Dirty Works Eu comprei bastante produtinho assim Dessa marca e de uma outra Depois vocês vão ver O nome do produto é Bye Bye Dark Circles São dois corretivos Um salmão e um mais clarinho Eu não testei ainda Vou testar e depois eu conto pra vocês Se eu não me engano Acho que foi R$2,99 R$3,99 Esse aqui Na Marshalls Comprei também duas pinças Que são coisas super úteis Essa aqui E veio uma mais fininha também Pra pegar os pelinhos menorzinhos Que eu não sei onde tá Se eu não me engano As duas foi Acho que dois Três dólares É da B.C B.C A marca O melhor achado da Marshalls Foi essa paleta Maluosa Da Stayedit By Stelotter Em collab Com a Kendall Jenner Eu vi essa paleta Na... Eu não lembro se eu dei A dica pra vocês No vlog Pode ser que não tenha ido ao ar ainda Pode ser que não tenha nada Mas eu vou dar aqui também Tem uma loja Chamada Espera Deixa eu lembrar o nome da loja The Company Store I think The Cosmetics Company Store Deixarei aqui Cosmetics Company Store Vem de marcas Vem de marcas como Bob Brown Mac Eu até fiz umas comprinhas lá Depois eu vou mostrar pra vocês É... Bob Brown Mac Sellout Clinique Várias marcas Eu não sei como é que é a lógica do negócio Eu não sei qual é a lógica da loja Mas são produtos dessas marcas Bem mais baratos Caso Essa paleta aqui Lá eu encontrei por 33 dólares Quase que eu comprei Mas ainda bem que eu não comprei Porque na marcha do Sagrat No último dia da viagem Eu encontrei ela Por 24,99 Vocês sabem o que que é isso? 24,99 Nossa paleta maravilhosa Olha O iluminador dela é muito lindo Acho que tá dando pra ver aí Tem várias cores Depois se vocês quiserem Eu posso fazer um swatch E alguma make com ela Esses dois aqui são iluminadores E o resto são sombras Também encontrei outra coisa Muito mara Na marcha Deixa eu ver se é só isso Eu lembro que tinha vários batons E coisas da Milani E a 1,99 Então é bom procurar Outra coisa que eu encontrei também Foi esse batom metalizado da Tia Face It Que eu já queria há muito tempo Ele, se eu não me engano O valor dele é 21, 20 21 dólares na Sephora Sephora E lá na marcha Eu já encontrei ele por 6,99 Acho que ele não tá querendo fotar Fotar Não tá querendo focar 3,99 E é Este aqui A cor dele é a Metallic Violet Melted Metallic Violet Depois eu mostro pra vocês Posto uma fotinho Com ele bonitinho Tinha também de outras cores Acho que tinha Pêssego E não lembro se tinha outra cor também Pessoa É louquinha Prei Esses Rímens Rímens Másculos Os cílios Pra testar Não sei se são boas Eu gostei Foi do Da caixinha delas E do Design delas E daí eu comprei Tava baratinho 2,99 Cada uma É da mesma marca Do Como é que chama? Da pinça É Beauty Cosmetics Não Beauty Concepts Novo da marca Essa aqui que eu peguei É a Drama Lash Promete três vezes mais volume The only drama I enjoy Is in my lashes Tá escrito aqui E essa aqui If loving volume is wrong I don't wanna be right Interesting Mega volume Extreme volume Essa aqui também foi 2,99 Na marchas Também Acho que na marchas foi isso Agora vamos para Mas para The Company Store Com os batons da MAC Lá tinha vários batons Na Prom No ano passado Eu já tinha comprado batons Que o batom O preço normal Dos batons São 16 dólares E De edições especiais Eu não sei o preço E eu comprei Três batons Um É o Stone Que eu já tava querendo Há muito tempo Se eu não me engano Ele saiu por 12 dólares E alguma coisa O que eu não souber Preços Eu vou deixar O preço certinho aqui Que é o Stone Da MAC Ele é Esse marrom Meio acinzentado Comprei também Dois Mais dois De edição Especial Esse aqui Eu não sei Qual que é a edição Mas a cor é Aroes Deixar o nome Também Que é meio difícil E olha Uh Esse não é A coisa mais linda Do mundo Essa embalagem Olha só Observe Ele é mate Mas eu não sei Qual que é a Coleção A coleção Que foi essa aqui A cor dele é essa aqui É um nude Um nude bem clarinho Do Joguzer também Gostei bastante E por último O preço eu não lembro Vou deixar aqui Que eu tenho os preços Guardados Mas no momento Não estão comigo Então Me deixarei aí no vídeo O último foi Esse da Viva Glam O último que eu comprei Da MAC Na The Company Store Esse aqui Eu não lembro se foi Foi num dos hotlights Lá em Orlando Ou foi no Vainland Eu não Acho que foi no da Vainland Não sei se no No da internet Eu não tenho Mas eu deixo aqui Foi esse aqui Viva Glam Da Ariana Grande Que é um rosa Meio ruxo Bem bonito Adorei E a cor é Ariana Grande 2 Chorei o precinho aí Também Que eu não lembro Vamos para Almarte Almarte também Tudo que eu não lembrar Dos preços Certamente Eu deixarei Aí no vídeo Esse kit de pincel Eu estava querendo muito Pincel oval Porque eu só tinha O da MAC Que eu comprei ano passado Que é mais ou menos Desse tamanho Mas eu queria Grandão assim E Aqui Eu estava achando Muito caro 72 reais Eu acho que era O que eu achei O mais barato Desses grandões aqui Daí Passando pelo Almarte Eu vi esses aqui Que foram 16 dólares E alguma coisa 16 dólares Esse aqui Bem Bem sereia Bem uniforme Gente Pode ser De cor também Bem sereístico Normalmente São quatro Tem esse aqui Que dá para passar Corretivo e contorno Esse aqui também Uso para passar Contorno em pó Esse aqui Dá para passar Corretivo também Ou base Ou pó E coisa E esse aqui Eu uso para passar base Então são esses quatro Aqui por 16 Na marcha Também eu encontrei Kits assim Só que eu acho Que era mais ou menos O mesmo preço E vinha com Um pincel a menos Eu acho que eu mostrei Em algum vídeo No vlog Vou deixar aqui embaixo Para vocês assistirem Comprei também Dois Kits De cílios Esses dois Packs de cílios Aqui Vem um Dois Três Quatro Cinco Cinco cílios Em cada um E vem um Negocinho Para aplicar os cílios Easy Angle Aplicator É o nome O Número do Coisa É 01 É daqui E foi 8,88 Cada um No Walmart Comprei também No Walmart Essas unhas Que são aquelas Autocolantes É dessa marca Impress É mais ou menos A mesma que tem No Brasil Só que deve ser Um pouco diferente Porque lá eles Tem vários outros Formatos Outros desenhos Acho que foi Sempre pouco Eu gosto mais De outra marca Uma desse ano Eu não achei Nenhum Da outra marca Então eu comprei Comprei esse OS Novo Ele é com Brilhinho Lindo Aquela famosa Bolinha Lip Balm Eu tinha pedido Para minha cunhada Trazer O ano passado Mas acho Que ela não Achou Em novembro Quando eles Foram para lá Daí eu achei Ele é Mais caro Do que os outros Ele é 4 e pouco Ó Ele é assim Usadinho Ele só dá Um brilhinho Ele não Nem aparece Eu acho Ele não dá Muita cor É mais o brilho Mesmo Lembrando Que esqueci de falar Todos os valores Que eu estou falando Assim Tem a taxa Que em Orlando É 6,67% E é Ami forte Outer Day Também E Esse aqui Também é iOS Esse foi 2 e Alguma cor É 2,80 Acho que é É o normalzinho Esse aqui é de Strawberry Morraguinho Comprei Esse batom Da Kate Perry Errou Para Rinaldo A cor dele É O preço também Deixarei Aqui Tem a assinatura Dela ali E a cor É essa aqui Ele não é mate Eu acho Acho que ele é mais Brilhoso E é bem bonito Vou apurei também Esse rímel Da Rímel Esse corretivo Da White and Wild Ele é Crude Free A minha cor É a Light Ivory Ele é o Photofocus Concealer Esse aqui Acho que ele foi Uns 4 dólares Desde pouco Os produtinhos Da Elton Wild São bem baratinhos Que valem a pena Comprei Esse desenhador Que eu gostei bastante Que é da Rímel Londo É o Scandal Eyes Precision Micro Eyeliner Não lembro o preço Deixarei aqui E ele é muito bom Eu gostei bastante A ponta dele Não sei se dá pra ver É bem maleável Então Ótimo pra fazer O desenhado gatinho Comprei esse pó Que é o Super Stay Better Skin Da Maybelline A minha cor É 25 mil de beige E ele é assim Ele vem com pó Aqui O aplicadorzinho ali Também deixarei o Não lembro Comprei duas máscaras de cílios Da Maybelline Eu gosto bastante Da que eu tenho Dessa aqui Que é a The Falses Push Up Drama E aí eu comprei E aí eu comprei essa aqui Que é a Push Up Angel Pra experimentar Inclusive eu postei uma foto Com a Push Up Drama Lá no meu Insta Quem não segue Segue lá Eu comprei essa outra aqui Pra testar Acho que Geralmente as máscaras da Maybelline Custam entre 5 e 10 dólares Essa aqui Deixa eu ver o que eu sei E comprei a The Colossal Big Shot Volume Express Waterproof Eu não tenho nenhuma Waterproof Daí eu comprei essa aqui Pra testar Não sou muito fã Da Colossal Máscara De Colossal Mas Vamos ver Essa aqui Se eu gosto Ou não Comprei esse Foto Translúcido Matte Perfection Da Remel London Ele é o transparente Né Ele é um pozinho assim E ele vem o aplicadorzinho E também não lembro o preço Deixa eu ver Comprei No Marte Tem uma seção Muito legal Que é a seção De miniaturas Eu adoro comprar Lencinho Antibactericida É Wet Acho que é a marca Não lembro Um dólar Tem também a A Gillette Snap Que é aquela pequenininha Que Pra carregar em viagem Também gosto Tem desodorante de miniatura também Tem pasta Todas essas coisinhas de miniatura E eu Me perco lá E esse ano Eu comprei Desodorantes E também comprei Esse Meu Hidratante Em miniatura Que é o Moisturizing Lotion Da Cetaphil Esse aqui é pro corpo E pro rosto Pra todos os tipos de pele Não lembro o preço também Mas deixarei aí Ele é bom pra carregar em viagem Porque ele é bem pequenininho E tem 59ml Então vem bastante produto Na Kiko Do Sagras Mews Eu comprei Uma única coisa Que foi Essa base Maravilhosa Que é a Universal Fit Eu acho que foi cara Pelo que eu ouvi no Brasil É 39 reais Eu acho o preço dela Mas né Não temos Kiko Aqui em Boa Neara Então Comprei lá Fazer mesmo Acontece A minha cor É a Warm Beige 30 Essa aqui Ela é A base de água Então antes de aplicar no rosto Você tem que Sacalhar 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 Pra misturar tudo ali E daí Foi 15 dólares Na Kiko Do Sagras Na Deixa eu lembrar o nome da loja Nostrum Hack Do Sagras também Tinham vários produtinhos Assim na fila do caixa Da Urban Decay Em promoção Muito boa promoção Ó Comprei esse kit Esse conjunto aqui Esse kit Essa coisa aqui De cílios Que eu vi Acho que é na tona dele É um que eu uso E disse que é muito bom Então eu resolvi comprar Resolvi Resolvi comprar Ele é assim Olha que mara Maravilhoso Daí aqui ele vem no Vem um creminho Acho que é pra fixar Na sobrancelha E vem essas duas cores E aqui embaixo Ele vem uma pinça Dois pincéis E um espelhinho Olha que mara Choque com o preço Choque Eles O valor dele É 30 dólares Lá Estava por 9,97 Vocês sabem o que que é isso? 9,97 Gente Meu Deus Quando eu vi Eu disse Preciso Preciso Comprei também Esse B6 Que é aquela vitamina Pra passar Antes da maquiagem Depois da maquiagem Ó É assim O tamanho dele é 30ml Bem bastante Da Urban Decay também Ele O valor dele Normal é 15 dólares Lá ele está Na Nordstrom Hack Estava por 9,97 Também Não está focando Focou 97 Também E por último Comprei Esse delineador Da Urban Decay Também Que é o Eyeliner Liquid Long Tenue 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 De parecer Ser com caneta Ele é Assim De pincel E ele foi O valor dele Normal é 19 dólares 19 dólares E ele estava por 5,97 Você sabe o que é isso 5,97 Para dar um delineador Da Urban Decay Mara né Nordstrom Hack Quem tiver oportunidade Vá lá Que é Mara E por último Mas não menos Importante Mostrarei Os produtinhos Que eu comprei Na Sephora Comprei O delineador deles Acho que foi 12, 15 dólares É na cor Noir Black É eyeliner Long Tenue Também Long Lasting Eyeliner Também eu vi A Nathana de Leão Falando que não era muito bom Resolvi comprar Para testar 12 ou 15 dólares Acho que 12 dólares Comprei também Esse Primer Da Smashbox Também miniatura Para testar É o Photo Finish Ele É o E-Free E Minuizos Poros Se eu não me engano Acho que foi Entre 15 De 16 e 17 dólares Comprei esse Da Tarte É o Tartist Pro Glow to Go Eu sei que tem Uma paleta maior Que vem com mais coisas Mas eu queria Mas era menor De mim mesmo Para levar Viagem e tal E ele é lindo demais Olha só Vem com O contorno Vem com contorno E dois iluminadores Se eu não me engano Acho que foi 23 ou 26 dólares Esse aqui Eu ia comprar Aquele kit Com 4 ou 6 Da Anastasia Beverly Hills Mas eu achei Que era muito demais Para mim Eu queria mais Era um contorno Também Junto com Os iluminadores Então eu escolhi Este aqui Comprei Essa maravilhosa Paleta Da Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance Eu não ia comprar Paleta de sombra Esse ano Porque eu tenho Muitas paletas de sombra Nossa Pelo A menina Tem o rosto Mas eu não sou Muito de usar Muito sombra Então eu não dei Nesse sentido De comprar Muitas paletas de sombra Mas quando eu vi Essa aqui Eu me apaixonei Porque ela é maravilhosa Ela tem cores Super coringa Que você pode misturar E fazer vários Óleos Muito lindos E diferentes Então eu me apaixonei Por ela Ela vem com esse pincelzinho Que tem dois lados E olha Que maras cores Tem vermelho Tem marrom Não sei se está bom Para ver direito Mas eu estou apaixonada Inclusive logo Vai sair no meu Instagram Um tutorial De maquiagem Com essa paleta Eu não sou experte Nem nada Mas a gente tenta Né Então E ela é de juludinho Linda Essa aqui foi 42 dólares E valeu cada centavo Porque eu já sou amanda Aí eu comprei outra paleta Também Eu tenho duas paletas novas Pessoa que não ia comprar paleta nenhuma E por último Mais ou menos importante A minha Coisa de pincéis Meu kit Minha coisa Meu kit de pincéis Da Sephora Foi 45 dólares E veio Seis pincéis Olha que mara Ainda estou descobrindo Para que serve cada um No caso Esses aqui Esse aqui eu uso Para esfumar meu olhinho Estou usando para passar O pozinho na sobrancelha E eu estou A mais nada Vamos criar um olho Bafônico Eye Contour Tutorial Instructions Daí tem o Step 1 Step 2 Step 3 E diz qual pincel você usa Em cada Cada parte No caso E é isso Acabou as maquiagens Esse vídeo ficou muito longo Separarei os cosméticos Em outro vídeo Então é isso Espero muito que você tenha gostado do vídeo Se você gostou do vídeo Não esquece de dar um joinha aí Para ajudar a divulgação Se inscrever no canal Para quem ainda não é inscrito Me acompanhar nas redes sociais Ou deixar aqui no inbox de informações E aqui no meu Instagram Me sigam lá no Instagram Posto fotos novas todos os dias E muito bonitas Vem tambro Quem gosta de tambro Tá bom? Então é isso Beijinho no coração E até a próxima Tchau, tchau Vamos gravar o próximo vídeo Tcharam Tcharam